Fala aí, eu sou Nicolas Pericles do Responde Aí, vamos bater um papo sobre equilíbrio estático em cordas. Bom, é muito comum misturar cordas com estática. No geral, parece muito, um bloquinho pendurado com forças de tração e etc. Então, é importante a gente ver o passo a passo de como resolver esse tipo de questão. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, independente do exercício de equilíbrio estático que seja, seja em corda, seja em barra, seja em bloco, a gente precisa sempre lembrar das duas condições. Tudo bem? Para ocorrer o equilíbrio estático, a gente precisa atender essas duas condições. Somatório das forças igual a zero e somatório dos torques igual a zero. Então, você viu na sua prova o equilíbrio estático, já escreve somatório das forças igual a zero, somatório dos torques igual a zero. Já vai ganhar algum ponto. Ok? Beleza? Então, a gente tem que ter sempre isso na cabeça, essas duas condições. Bom, visto isso, em cordas, no geral, a gente usa mais essa primeira parcela aqui, do somatório de forças. Tudo bem? Mas pode acontecer de aparecer o dos torques também. Mas, no geral, a gente usa o somatório das forças. Tá? Bom, o que tem de especial quando a gente trabalha com cordas? O que cai na prova? Normalmente, cai na prova alguma coisa assim, ó. Um bloquinho, tudo bem? Com algumas forças atuando. Nesse caso, eu tenho a força peso e tenho uma força F aqui para a esquerda. Certo? E uma corda que vai gerar uma atração. Aqui, uma atração nessa corda que vai estar fazendo essa força no bloco. Certo? Bom, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem que fazer o somatório das forças. Tem que fazer o equilíbrio. Tá? A gente vai abrir o somatório de forças em X, na horizontal, e em Y, na vertical. Ok? Bom, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor essa força T. Certo? Tem que decompor a atração. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos chamar de θ o ângulo com a horizontal. Certo? E vamos decompor essa força. O meu Tx, ou a minha componente horizontal, é T cosθ. Certo? E o meu Ty, minha componente vertical, é T senθ. Ok? Bom, a maior dificuldade, o que aparece de mais diferente, é essa força de tração. Porque pode ter uma outra corda para esse lado. Então, você vai ter que decompor as forças de tração. Certo? Essa é a particularidade principal de problemas com corda. Essa decomposição da tração que você precisa fazer. Tendo feito essa decomposição, a gente cai num exemplo normal de estática. A gente vai aplicar a nossa somatória de forças igual a zero. Tudo bem? Só que agora, eu vou pensar no meu bloco. Certo? Eu continuo tendo a minha força F para a esquerda. Eu continuo tendo a força P aplicada para baixo. Só que agora, eu troquei a força T pelas duas componentes. Tx e Ty. Certo? Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já viu, é traçar os eixos. Para onde que o X é positivo? Para onde que as forças X são positivas? Para onde que as forças em Y são positivas? Nesse caso, eu falei que o X é positivo para a direita e o Y é positivo para cima. Certo? Sempre traça o seu eixo. É muito importante para você ter essa base para mostrar o que você está fazendo, o que você está organizado, o que você está mostrando, o que você sabe. Tudo bem? Então, somatório de forças em X igual a zero, como é que eu calculo nesse caso? Tx menos F é igual a zero. Certo? Tx para a direita, positivo, e o F para a esquerda, negativo. Então, Tx menos F é igual a zero. Em Y, a mesma coisa. O Ty para cima, certo? Para cima, positivo, menos o P é igual a zero. Ok? Atendi a minha condição. Bom, o que pode ser pedido na questão? O que o professor pode te pedir na questão? Ele pode te pedir o valor de T, certo? A força de extração. Ele pode te pedir o valor da força peso, a força F, o ângulo do cabo da corda com o horizontal, tudo bem? E são algumas coisas que podem ser pedidas na sua questão. Então, a gente arma esse sistema e trabalha com essas equações de forma que a gente encontre o que for pedido na questão. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!